Olha, desce, chega no Tantian E um leve suspenso de In Chiao faz com que a energia venha ao encontro no Tantian Esse leve suspenso de In Chiao, que é algo que você tem que ir praticando Se você não sente nada, significa que a energia não chegou lá Mas se você quer a participação dele, você faz o quê? Primeiro, pensa na sensação de evacuação Depois, une com a sensação de urinar Depois, junta mais o prazer dos céus Pronto, ele vai através de três pontos, se une só Esse ponto que é o In Chiao Sentindo o In Chiao, você vai fazer uma leve suspensão Atravessar esse momento Para onde? Ao encontro do Tantian Pronto, você já tem as três coisas unidas na região do Tantian Depois daí, só ficar Porque se você uniu, automaticamente Se você deixar do seu ego fora Se entregou para a natureza, para o vazio As coisas vão começar a funcionar por conta própria Você só vai fazer, na verdade, um trabalho Mantendo de uma forma neutra na região do Tantian Resto, a descida que vem do céu A energia que vem da terra Ele haja sozinha Você só precisa ficar no ponto do Tantian Para atrair a chegada deles Isso que é a verdadeira meditação Qualquer linha que me fale Olha, tenta me convencer Se você não passa por esse método Não vai gerar energia Você viu, eu nunca falei energia dessa forma Cada semana que passa a coisa está mudando Isso é uma versão muito interessante Uma versão bem clara Fazer com que a energia que desce pelo topo da cabeça Passando pelo Lin-Thai Desceu, encontrou na região do Tantian Depois você convocou Através desse método Para você chegar no In-Tiao E através de uma leve suspensão Trazer ele Subindo ao encontro do Tantian Aí você tem os três Seu, terra e o homem Resto é só manter na posição de homem E ver o que Laudo chama de Deslumbrar as maravilhas As maravilhas só vai ter Depois dessa união Tem muita linha que faz a meditação Falando devagarmente Ou conduzir para ficar o estado Tudo isso é apenas Ficar numa parte mental Não é exatamente o que estão fazendo aqui Quando a gente faz isso aqui A energia do céu desce E a energia da terra sobe E encontrou no Tantian Isso que é a verdadeira meditação taoísta Eu acredito que isso serve Para outras linhas Se você estiver fazendo outra linha Ou tem algo para oferecer Serão bem-vindas Você pode Através do que eu acabei de falar Tentar fazer uma conferência Ver se o que você faz Produz esse efeito De deixar o corpo esquentar Salivação De uma sensação de paz Bem-estar Se não tem Não está gerando isso Vai me desculpar O que você está fazendo É algo parcial É algo que não vai te levar Para um nível de meditação Mais avançado